Eu vou confessar que eu sou fã dela e que eu tava ó, há tempos querendo trazer e hoje eu trouxe pra vocês Carlinha Canhão Oi, eu sou a Vivi Lima, comigo tá tudo bem? Eu espero que com você também seja tudo muito bem Antes que eu me esqueça, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dê seu comentário, dê seu joinha E aperte o sininho pra você não perder nenhuma notificação E me acompanha nas minhas redes sociais A Carlinha Canhão, na minha opinião, ela tem o pavio curto Com ela escreveu, não lê o pão comeu, a bela encrenqueira Ela é integrante da tropa da Dragona, é ali da fac da Dragona e ela é fechamento Uma coisa que eu acho da Carlinha, eu acho que ela é muito justa Carlinha é encrenqueira? Carlinha é encrenqueira, mas Carlinha é justa Até outro dia, tava lá tendo uma reunião e o pessoal falou que a Alice tinha brigado com três pessoas diferentes na mesma semana A Dragona falou que ela achava estranho ter essa briga, três brigas de uma semana só Carlinha falou, olha, eu estava presente em duas dessas três brigas E as duas vezes ela tinha razão Então Carlinha bate no peito e fala É minha opinião Gosto disso, gosto disso Faria igual com a Dragona? Não Ficaria quieta e fala assim, Dragona Mas Carlinha tem peito Carlinha fala Eu poderia falar nesse vídeo várias coisas, vários atributos de Carlinha Que Carlinha tem talento pra várias coisas Mas o que eu não posso deixar de falar É a diferente maneira de Carlinha amar E é isso que nós vamos falar nesse vídeo A Carlinha, ela tava com um caso ali com o FG E a Carlinha, ela é papo reto Carlinha, o papo dela não tem curva Carlinha chega e fala Quero, quero, você vem canhaco Ela é assim Só que o FG, ele tem uma coisa assim do tímido Uma coisa assim do lerdo Entendeu? Do devagar Comparado com a Carlinha E Carlinha não manda recado Carlinha, ela vai, ela mesmo fala E a Carlinha andava querendo uma coisinha mais próxima Carlinha queria um Dark Carlinha queria um Dark Mas ela é assim Você quer, você vem, você faça Porque senão a fila anda Porque Carlinha, ela segura o boi dela Mas ela fica de olho na boiada Tanto que ela viajou outro dia pra cidade hype Que ela tá no Bahamas e no hype O FG é do Bahamas Mas ela viajou pro hype E lá no hospital Ela encontrou um cara Já arrastou ele pro carro E no carro, dentro do carro Carlinha literalmente perdeu a cabeça E a coisa foi pegando fogo A coisa foi esquentando E Carlinha se solta Carlinha não se segura E é disso que eu quero falar Dessa maneira que a Carlinha tem De se soltar Porque eu acho que é a maneira mais inusitada Que ela tem de realizar esse ato E no meio daquela quentura, né Do vulco-vulco que tava dentro daquele carro A Carlinha falava pro cara Xingar ela Porque ela gosta que xinga Ela só se me xinga Ele mais, né, do que tal E ela me xinga de desempregada Me xinga de analfabeta Ela falava Me chama de gigilete Fala que eu moro no lixão Me chama de Sheila Plock Plock Fala que eu sou feia Me chama de gigilete Fala que eu sou fico-asiome Me chama de gigilete Fala que eu pego qualquer um Me chama de gigilete Fala que eu sou chaveirinho da Tramontina Eu acho que a Carlinha Ela é, assim, inclusiva Porque ali no meio do negócio Que ela podia estar só ela e o cara Ela lembrando das amigas Com tanto carinho, com tanto amor Carlinha pensa no próximo E ainda falava Dá uma cabeçada no meu nariz Dá um soco na minha costela Carlinha imitou um lobo Carlinha imitou um cachorro Que parecia um pincher Carlinha imitou animais silvestres Um elefante Carlinha imitou um pato Carlinha imitou um peru Ela se entrega Carlinha ali estava entregue Pensei eu Mas o melhor ainda estava por vir Porque Carlinha, num outro dia Chamou o FG Pra uma conversa E levou ele lá na casa dela Mas sabe o que eu acho? Isso que eu acho, tá? Que ele entrou lá na casa Já sabia como Carlinha Canhão é Então ele já esperava o que? Que ela ia, tipo, avançar nele E ele ficou nervoso Ficou acelerado Porque eu acho que ele não sabia Como lidar com a situação Porque não é todo homem Que sabe lidar com uma mulher Com ímpeto Não é todo homem Que sabe lidar com uma mulher Emponderada Como Carlinha Canhão Chegando lá Carlinha pediu pra ele Sentar no sofá Ela já foi Já deitou no colo dele E quis ter um assunto, né? Falou pra ele Você tem alguma coisa Pra me falar? Ele disse Não Você tem certeza Que você não tem nada Pra me falar? Ele disse que não Ela Então eu vou falar Ela queria saber O que é que ele Que é que ele tava achando Do relacionamento deles Entendeu? Ele disse pra ela Que ele tava curtindo Que antes ele tava muito desanimado Ele tava desanimado de tudo De trabalhar De ficar na cidade Então ele tava dormindo muito Ele já não acordava mais Pra fazer as coisas na cidade Com tanta frequência E depois dela Ele ficou animadíssimo Mas é esse Era o medo de Carlinha Canhão Que ele se apegasse tanto nela Ao ponto da coisa Andar muito acelerada O aceleramento é o namoro Porque ela não queria o namoro Então ela deixou bem claro pra ele A Carlinha disse Que ela não queria um relacionamento rápido Porque ela tinha acabado De chegar na cidade Ela queria conhecer outras pessoas Aí ele falou pra ela Que ele Entendia o lado dela Mas que ele era um homem Que ele era fiel E que ele acreditava Que ela também fosse Ela também tava preocupada Se eles fossem trabalhar juntos Que daí caia na rotina Todo dia se ver Todo dia estar junto Ia farmar junto Ia estar junto Lá na comunidade Aí não ia ter assunto Pra conversar Quando eles se encontrassem Porque todo mundo Já sabia de tudo Ele sabia da vida dela Sabia da vida dele E não ia ter assunto Ia cair na rotina Ia acabar o relacionamento Na verdade Carlinha queria poupar FG De um fim de um relacionamento Carlinha é humana Carlinha queria deixar As coisas muito claras E muito divididas A gente pode se pegar Mas a gente não vai namorar Tão cedo Mas o chat Não queria não O chat Queria a Carlinha Ali envolvida Porque o chat Torce Aí a Carlinha Chamou ele Pra conhecer a casa dela Que ele já conhecia Mas na verdade Ela queria arrastar ele Pros cômodos Pro quarto Aí ele pegou E falou assim Você trocou seu colchão Ela falou Troquei Porque eu trouxe Quatro cara ontem aqui E pra você não perceber Eu troquei o meu colchão Aí ele ficou olhando A selva assim Brincadeira bobo Quando eu for trazer Eu vou convidar você Pra vir junto Lógico Ele Ah tá Aí sei que eles estavam Ali conversando E acabaram se beijando Na sala E logo depois O beijo A Carlinha Não perdeu tempo não Já deu uma debrucadinha Ali na sala Que é pra ele entender Né Só que ou ele se faz de bobo Ou ele é bobo Ou ele é um ótimo ator Ou ele finge muito bem Aquela inocência Porque ele tipo Deu uma enrolada Aí ele meio que foi Mas foi tão rápido Que a gente esperava Que um biscoitinho A gente ia receber um farelo A gente fez o que? A gente catou e guardou Mas a Carlinha já Começou a falar pra ele O que ela gostava Que é pra ele ficar ciente Pra ele fazer do jeito Que ela gosta E Carlinha muito sincera Falou Eu gosto do cara Que me deu uma caibrada Que pega aquele guarda-roupa E mora nas minhas costas Que pega uma frigideira E deu no meio da minha testa Aí ele correu na cozinha Pra ver se tinha uma frigideira Na cozinha Porque ele queria o que? Realizar os desejos De Carlinha Canhão Enquanto ele tava na cozinha Procurando a A frigideira Ela falou assim pra ele Que ela queria se grudar No ventilador Que ele ligasse o ventilador Que ela começasse a girar E ele pegasse uma cadeira E moesse nela Que pegasse um abajur Quebrasse na cabeça dela Que desse jeito Ela sim se apaixonaria por ele E pediu pra ele Falar pra ela Que ela era feia Que ela era fedida Chama ela de pé de maracujá E ele falou Que jamais ele poderia fazer isso Ela falou Não vem me chamar de linda não Não vem me chamar de linda Que eu não gosto Porque Carlinha tem um jeitinho De amar dela Entendeu? Carlinha tem o A própria cartilha De como as coisas funcionam E se não for pela cartilha dela Não é Não é pela cartilha de ninguém Aliás Carlinha avisou pra ele Que ela ia agadar sim Mas que O resto das coisas Ela ia fazer só com ele E que se ela descobrisse Que ele estava agadando alguém Era vapo E ele concordou Jesus Mas você sabe que nós podemos Tirar uma lição? Desse jeitinho De amar De Carlinha Canhão E a lição é Que o combinado Não sai caro Que se houver consentimento E não for contra a lei Tudo vale a pena E é isso Hoje eu quero mandar um beijo Pro chat da Carlinha Canhão Que eu acho um chat incrível Porque eu fico lá Só olhando Porque quando eu vou Estudar o vídeo Escolho o vídeo pra estudar Eu acompanho o chat Todo em tempo real E o chat da Carlinha Geralmente quando eu tô lá Eu já sabia disso Mas agora Estudando mais a fundo Eles são participativos E é isso que é legal Gente Chat participativo Chat que mergulha no RP Então Beijo pro chat da Carlinha Canhão E se você não é inscrito Se inscreva no canal Adicione o sininho Pra você não perder Nenhuma notificação E faço live também No Facebook É meu personagem linda Inês FB.GG Bá Vivi Lima Guerma Eu tô esperando você Todos vocês Que puderem, né? Que tiverem afim Enfim Tchau 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 Tchau